Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Assunto de hoje, reguladores de tensão. Vamos falar dos principais reguladores e das aplicações deles. O regulador de tensão tem basicamente duas funções que são as primordiais, que qualquer regulador tem que atender isso. O primeiro é manter a tensão de saída estável, se ele é um regulador de tensão, a ideia é que ele vai regular a tensão de saída para um determinado valor. Mas independente das variações de corrente na carga, por que isso pode acontecer? Imagina que você ligou o seu circuito, a sua fonte de alimentação, numa carga, e essa carga pode exigir mais corrente ou menos corrente. Ela pode funcionar, de repente, um motor que pode funcionar em uma velocidade maior ou menor, de repente é um circuito que pode, você pode ligar ele com mais funções ou menos funções, então ele pode consumir mais corrente ou menos. Ele não pode acontecer dele consumir mais corrente e por conta disso a tensão de saída oscilar. Então ele está trabalhando lá, enquanto ele está numa baixa rotação, por exemplo, está tudo funcionando bem. De repente você coloca ele para girar mais rápido, para fazer alguma coisa que exija um pouco mais, e aqueles 5 volts que você tinha ajustado cai para 4,5, para 4 volts, isso não pode acontecer. O regulador tem que garantir que, claro que dentro de certas proporções, dentro de certos valores, mas ele tem que garantir que a tensão de saída vai se manter estável, independente do consumo de corrente. E outra coisa, ele tem que manter a tensão de saída estável independente da entrada. A gente viu a saída, quer dizer, eu ligo ele no circuito e, no interesse que acontece aqui no circuito, de novo, dentro de determinados limites, no interesse que acontece aqui, ele tem que manter estável. Só que tem a entrada também. Esse regulador, ele está recebendo a tensão de algum lugar, provavelmente de um circuito que está ligado na alimentação, está ligado na tomada, está ligado na rede elétrica. Se houver uma oscilação, se houver um problema qualquer nessa entrada, isso não pode impactar na minha tensão de saída. A minha tensão de saída, ela tem que se manter estável. Evidente que, se faltar energia na entrada, o regulador não tem como fornecer energia para a saída. Mas, por exemplo, se tiver uma oscilação de energia na entrada, ele não pode deixar a saída detectar isso. Ele não pode deixar a saída perceber isso. Então, ele tem que manter a saída estável nas duas condições. Se a carga pedir mais ou menos corrente, a tensão tem que ficar estável. E se a entrada tiver mais ou menos tensão, tiver uma oscilação qualquer, a saída tem que se manter estável. O circuito básico de regulador de tensão é esse com o diodo Zener. A gente aprendeu o diodo retificador, a gente aprendeu o diodo emissor de luz, o LED. E um outro tipo de diodo é o diodo Zener. O diodo Zener, ele tem a característica de, quando reversamente polarizado, mas o diodo, se você ligar reverso, ele não conduz, mas o Zener, ele tem essa característica. A gente até usa ele de forma diferente. A gente põe ele reversamente polarizado, propositalmente, porque nessa condição ele regula a tensão nos seus terminais. Então, entre um terminal e outro, a tensão fica fixa. Vai depender do modelo do Zener. Ah, mas qual tensão que ele regula? Depende do modelo. Então, você pode escolher um Zener para 3 volts, para 5 volts, para 9 volts, para 12 volts. Você fala, ó, eu quero um Zener para regular para tal tensão, vai ter um diodo Zener do modelo XYZ, que vai regular exatamente para aquela tensão que você escolheu, exatamente para aquele valor que você escolheu. Quando você liga ele reversamente polarizado, ele mantém a tensão fixa nos seus terminais. só que tem um detalhe, não dá para você ligar só ele. Então, a gente tem um circuito aqui que é um pouquinho mais completo. O que é que tem nesse circuito? O que é que a gente tem que imaginar que está ligado aqui? Positivo e negativo do lado esquerdo aqui, a gente tem o circuito de alimentação do regulador. Pode ser a fonte, por exemplo. Então, imagina uma fonte de um computador, ou uma fonte de alimentação qualquer, dessas que você liga na tomada. Você tem aqui uma fonte de alimentação e essa etapa do resistor e do Zener é a etapa de regulação. Ah, se você já tem a fonte, por que você não liga direto na carga? Porque não está regulado. E eu quero regular. Vamos supor que a fonte está fornecendo 12 volts e eu quero 5. Eu não quero 12. Ah, não dá para ajustar na fonte? Não, nós vamos colocar essa etapa de regulação. Daria, mas a gente vai colocar a etapa de regulação. Então, esses 12 volts entrando aqui, o que vai acontecer? Eu vou colocar o Zener sempre em paralelo com a carga. Por quê? Porque se ele está em paralelo, ele tem a mesma tensão. Se ele é um Zener de 5 volts, a carga sempre vai ter 5 também. Então, eu garanto que a minha carga vai ter aquela tensão que eu supus, que eu previ no início do circuito. Se eu alimentar esse circuito com 12 volts, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 12 aqui na entrada. Eu sei que o meu Zener vai ter 5. Isso vai depender de algumas características, vai depender de algumas coisas. A gente já vai falar quais são. 5 volts no Zener, 12 na entrada, sobra 7 para cá, para o resistor. Então, eu sei que aquele circuito, ele vai manter 5 volts na entrada, porque os outros 7 volts vão ficar aqui no resistor. Vamos supor que a entrada sofreu uma variação e caiu para 11 volts. Eu vou ter 11 volts aqui na entrada. Mudou os 5 volts do Zener? Não mudou. Ele continua com 5. O que vai mudar? A tensão do resistor aqui em cima. Para quanto vai mudar? Para 6. Então, dos 11 volts agora de entrada, pode até cair mais. Pode cair para 10, 9. Dos 11 volts da entrada, vai manter 5 no Zener e 6 no resistor. Qualquer mesma coisa. Subiu para 13 volts a entrada. A saída não quer saber, ela tem que manter 5 volts na saída. Então, se subiu para 13 volts, eu vou ter 5 volts no Zener e vou ter 8 volts no resistor. E aí eu vou manter, dessa forma eu tenho certeza que a saída está regulada. Para o Zener regular os 5 volts, a única condição é que tenha uma corrente mínima circulando por ele. E não ultrapasse uma corrente máxima, também especificada pelo fabricante. Então, vamos supor que o fabricante coloque ali 500 miliamperes e 50 miliamperes, como máximo e mínimo. Então, eu sei que se passar pelo Zener no mínimo 50 miliamperes, ele vai ter os 5 volts. E no máximo 500 miliamperes, ele vai manter os 5 volts. Menos que 50, ele não garante. Mais que 500, ele queima. Essa é uma condição básica para esse circuito funcionar. Olha como é que a gente ligaria em uma fonte de alimentação. Eu tenho as etapas aqui, o transformador. Eu tenho um retificador com derivação central, com dois diodos e o center tape, ou derivação central, aqui no secundário do transformador. Eu tenho uma primeira etapa de filtro capacitivo, formado por C1 e C2. E aí eu tenho ali o RS e o diodo Zener. É exatamente aquela parte do circuito que a gente estava vendo na transparência anterior. Eu tenho o resistor limitador e o regulador de tensão ali. Tem mais uma etapa de filtro capacitivo ali, que é o C3. E ali na saída eu vou ligar quem? Eu vou ligar a carga. Tem que lembrar o seguinte, esse sinal aqui de terra, ele indica que todos esses pontos, eles estão interligados. Então, eu consigo pegar essa derivação central e fisicamente tem um fio que está ligando esse ponto no terminal de baixo do C1, no terminal de baixo do C2, no anodo do Zener, que é aquele terminal de baixo, no terminal de baixo do C3. E quando eu ligar a minha carga na saída, eu também vou ligar ela, um ponto ali onde está escrito saída e outro ponto junto com todos esses terminais. Eles estão todos interligados. Aquela etapa do RS e do Zener está fazendo o papel de circuito regulador. Se eu tiver variações na entrada ou variações de corrente na saída, aquele Zener está garantindo que a tensão da saída vai se manter constante. Alguns tipos de reguladores agora integrados. Por quê? Porque o Zener é um componente. Você viu que você precisa do Zener e precisa do resistor. Agora, aqui a gente tem reguladores que já tem esse circuito, esse resistor, por exemplo, que você colocou junto com o Zener, ele já está embutido aqui dentro. Então, você compra um componente e esse componente já faz essa função de regulação por completo. Você não precisa ligar esse resistor junto. Então, são circuitos integrados. Eles podem fornecer uma saída tanto fixa, por exemplo, 5 volts, 9 volts, 12 volts, quanto ajustável. Existem alguns reguladores desses que você liga um potenciômetro, um trimpote nele e você consegue fazer um ajuste da tensão de saída. Aqui a gente tem alguns modelos, 7815, é o código dele, 7812, 7806, LM317. Vocês estão vendo que ele diferencia um pouquinho também na carcaça, na característica dele, a gente chama de invólucro na eletrônica. Quer dizer, é a embalagem dele, é a casca do componente. Alguns têm essa parte aqui, metálica de trás, para poder fixar um dissipador de calor, por exemplo. Outros, a carcaça dele, esse central, LM317K, você percebe que a carcaça do componente já é de metal. Para quê? Para facilitar a dissipação de calor. Já induz você a imaginar que ele trabalha com potências maiores, ele trabalha com correntes, com tensões maiores do que os demais. Um modelo bem comum de regulador de tensão, que um monte de placa de circuito eletrônico aí, você vai encontrar. Esse é o modelo do encapsulamento. Todo componente que usa essa casca, que usa esse modelo de invólucro, a gente chama de TO220. Então, o TO220, a gente já sabe que ele tem essa cara, ele tem essas características aí. Quer dizer, aquela caixinha preta, que ele suporte atrás para você fixar o dissipador de potência, e os três terminais para você fazer a ligação no circuito. Algumas características importantes, que você tem que saber. Quanto de tensão você pode ligar nele? Quer dizer, qual é a máxima tensão de entrada? Qual é a corrente máxima que ele suporta? E quanto de potência ele vai dissipar no máximo? Essas são algumas características que a gente tem que levar em consideração quando a gente está trabalhando com regulador de tensão. Alguns modelos bem comuns, que vocês vão encontrar nos circuitos aí, são da família 7.8 e 7.9. Por que a gente fala família 7.8? Porque existem uma série de componentes. Por exemplo, 7.8.0.5. O que significa isso? Que ele é um regulador de tensão positiva de 5 volts. O 0.5 indica o valor da tensão que ele regula. E o 7.8 indica que é uma tensão positiva. Se fosse 7.8.0.9, aí você já deduz. Regulador de tensão positiva de 9 volts. 7.8.12, regulador de tensão positiva de 12 volts. 7.8.15 e por aí vai. A mesma coisa vale para a família 7.9. Só que 7.9 é tensão negativa. Você pega a placa-mãe do computador, por exemplo, você tem ali tensões positivas e tensões negativas. Para você ter essa tensão negativa, você precisa de um regulador negativo. Mas como é que é uma tensão negativa? Pensa que no circuito você tem um ponto que é o comum, que é o considerado zero. O que estiver acima daquele potencial, o circuito vai entender como uma tensão positiva. O que estiver abaixo daquele potencial, o circuito vai entender como uma tensão negativa. Os reguladores de tensão negativa, eles sabem qual é o potencial do circuito, qual é a referência do circuito, quer dizer, o zero volts está aqui, e eles regulam a tensão de saída deles para um valor abaixo daquela tensão do referencial, daquela tensão do zero. Então aqui tem os dois exemplos, 7812, regulador positivo com tensão de saída de 12 volts, e o 7905, é um regulador de tensão negativa com a saída em 5. Se fosse 7912, é um regulador de tensão negativa com saída de 12 volts. E assim vai. Agora, como é que a gente liga esse circuito, como é que a gente liga esse componente numa fonte de alimentação? Se você comparar essa transparência com aquela anterior, onde a gente ligava o diodo zener, você vai ver que o regulador está exatamente no mesmo local do circuito, na mesma etapa do circuito, até porque ele está fazendo a mesma função, com uma diferença. Agora você está usando um componente só. Na outra você tinha que usar o resistor e o zener. Aqui você está usando só o regulador de tensão, só o 7805, 7812, 78, alguma coisa que você vai usar. Então você continua tendo a etapa de transformação, a etapa de retificação, a etapa de filtro capacitivo, o regulador, e o regulador, você viu que ele tem três terminais, onde você vai ligar esses três? Você vai identificar qual que é a entrada, que é o que você vai ligar aqui, junto com os capacitores. Você vai identificar qual que é o comum, ou terra, que você vai ligar com os demais, onde tem o sinal de referência, esse símbolo do terra. E você vai indicar onde é a saída. Você tem que identificar no regulador onde é a saída, que é onde você vai ligar o componente que você quer ter a tensão regulada. Existem também reguladores de tensão ajustáveis. O que é um regulador de tensão ajustável? É um regulador que você não vai ter uma saída fixa. Até agora a gente falou de diodos Zener, e os diodos Zener, eles têm uma saída fixa. Porque cada diodo Zener, ele trabalha com uma determinada tensão. Se você colocou um diodo de 5 volts, você vai ter uma saída de 5. Se você vai precisar de outra tensão, você tem que usar um outro diodo. O regulador integrado, a mesma coisa. Eu estou usando o 7805. É um regulador para 5 volts. Se eu precisar de 12, eu tenho que trocar o regulador. E isso não acontece na prática. Você não vai ficar trocando o componente para cada hora que você quer uma saída diferente. Então, ou você faz uma saída, uma fonte com várias saídas, como costuma acontecer em placas que você vê anotado na própria placa, a indicação, mais 5 volts, mais 9 volts, mais 12 volts, menos 5 volts. Você já tem para a mesma fonte, a etapa ali da placa que vai ligada na alimentação. Você já tem ali dentro vários reguladores diferentes. Ou você põe, se você precisa de uma saída só, mas você vai precisar de vários valores, esses valores vão alterar, você põe um regulador ajustável. Você põe, por exemplo, um LM317. De novo, etapa de transformação, está aqui. Etapa de retificação. Você tem dois capacitores ali, um de 1000 microfarads, 25 volts, que é para atenuar o ripple, e um, efeitos de filtro, que é o de 100 nanofarads. O LM317, onde ele está ligado? De novo, depois do filtro capacitivo. Só que ele tem agora dois trimpotes, ou dois potenciômetros, ligados nele. Um de 2,2 quilômetros e um de 1 quilômetro. E através do ajuste desses componentes, desses resistores variáveis, você vai conseguir uma saída que vai variar a tensão dela. Ah, mas se varia a tensão, qual que é a função dele? Manter a tensão que você ajustou naquele valor. Então, agora eu estou precisando de 3 volts. Eu pego e ligo ali 3 volts na saída, ajusto o meu potenciômetro para 3 volts. E eu sei que, independente de variações na entrada, independente de variações de consumo de corrente na saída, ele vai manter os 3. Estou ligando um outro circuito amanhã ou depois que não precisa de 3, precisa de 6. Eu ajusto para 6 volts e eu tenho certeza que ele está regulando para 6 volts, independente da variação no circuito de saída, independente de alguma variação na entrada da fonte. Essa é a função do regulador. Existem outros modelos, evidente que existem outros tipos. É um assunto extenso, existem outras características que são importantes também a gente trabalhar. Então, claro que cabe aqui uma pesquisa, claro que cabe a gente procurar conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre reguladores de tensão. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto